O voto do tempo da Benedita aí. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero pedir o registro e divulgação a firmeza da presidenta Dilma em rechaçar o golpe e reafirmar que ela não vai renunciar e denunciar esse processo golpista que está acontecendo neste país à imprensa internacional. Eles confiavam plenamente de que a mídia iria dar sustentação o tempo inteiro a este golpe. Mas, na verdade, o Brasil inteiro, internacionalmente, também estamos vendo a mobilização dos brasileiros lá fora e daqueles que conhecem esse Brasil que nós estamos defendendo o Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, eu peço o registro na íntegra e divulgação deste meu pronunciamento. É a verdade.